E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E aqui nesse vídeo você pode ver que meu aquário está ficando verde, é galera Mas ele está ficando verde propositalmente para trazer aí um conteúdo que vai ajudar a galera a tirar a maioria das suas dúvidas Sobre como resolver esse problema sem utilizar o filtro V Porque todo mundo sabe que o filtro V mata essa alga que fica em suspensão na água Mas não quero fazer isso aqui porque o propósito do canal é apresentar dicas simples para que vocês tenham sucesso no controle da água verde Primeiro, nesse vídeo eu vou explicar aqui as formas, os fatores que contribuem para que a água do seu aquário fique dessa forma Um tom esverdeado, ele vai ficar mais esverdeado, eu vou deixar ele bem mais esverdeado Para poder mostrar para vocês aí que dá certo Está tão esverdeado, está tão esverdeado que até dentro do filtro, está vendo? Tem a alga aqui, está retida no perlon, aqui também, a caída Então, eu vou colocar esse aquário ainda mais verde essa semana E vou trazer para vocês aqui a solução para isso O principal fator, o que a gente tem que entender Porque o aquário fica dessa forma galera É que o aquário tem uma explosão de nutrientes na água Nós costumamos adicionar nutrientes na água também Após a nossa fertilização líquida também É uma adição de nutrientes na água Para as plantas poderem crescer E ficar assim, ó Verdinha Fazendo fotossíntese Vocês percebem que elas estão aí, né, ó Muito, mas muito bonitas Mesmo com a água verde Só tem um problema galera Nem todo o nutriente que nós colocamos para as plantas E olha que esse aquário aqui, ele está ficando densamente plantado E mesmo assim eu estou passando aqui, ó Para vocês esse problema Isso pode acontecer com aquário densamente plantado também Nem todos os nutrientes que nós adicionamos para as plantas galera As plantas absorvem E também, você me fala assim Ah, mas eu não coloco fertilização líquida e tal E minha água está ficando verde Aí entra um outro fator que também contribui para a proliferação desse tipo de alga Esse fator é aquele ali, ó A iluminação galera Certo? Vocês podem observar que eu utilizo aqui um refletor de LED De 50 watts Ele está aí mais ou menos 20 centímetros distante do aquário Mas a iluminação muito intensa A iluminação mal dimensionada para um aquário Ah, que a gente pode falar também O tempo de exposição a essa intensidade luminosa galera Favorece o crescimento dessas algas Tá certo? Então esses são os principais fatores Quais são as formas de você corrigir esse problema? Você pode ou adicionar o filtro V Que todo mundo já sabe Que aí o filtro V vai matar essa alga E o seu aquário vai ficar cristalino Você pode reduzir a fertilização do seu aquário Se você fizer Eu reduziria em torno de 50% Pelo menos por 30 dias Para que você comece a enfraquecer essas algas Adicionar um CO2 Porque o CO2 estimula as plantas A fazer a fotossíntese E absorver melhor os nutrientes Certo? E reduzir o fotoperíodo Se você não tiver um aquário plantado galera Se você tiver um aquário com peixes e decoração Uma planta ou outra Mais resistente Você pode fazer da seguinte forma Você pode fazer um apagão no seu aquário O apagão que eu recomendo É 3 dias sem iluminação alguma no aquário Se você puder colocar alguma coisa Tampando o seu aquário Para que não entre luz externa também Essa é uma medida que ajuda A matar as algas Porque as algas precisam de iluminação Para fazer fotossíntese Como as plantas absorver os nutrientes E multiplicar-se Tá certo? Agora se o seu aquário for plantado E você fizer isso Em 3 dias você pode enfraquecer as suas plantas E não é muito legal Tá certo? Então essas são as principais dicas Outra coisa que ficou faltando falar aí Que é a influência A influência da luz solar Direto no aquário Se você deixar a luz solar direto no aquário Você pode ter a alga Verde Se proliferando Com muita intensidade Agora galera As dicas Para que você possa Resolver esse problema É a seguinte A primeira Você pode Utilizar aí No seu aquário Fazer uma TPA E vai fazendo TPAs aí De 20% A cada 3 dias Ou 4 dias Faça todas as medidas Anteriores Se possível Para você Enfraquecer as algas E vai Trabalhando aí Com a TPA Mas se você Isso deve levar Mais ou menos Uns 30 dias O resultado no aquário Não é na hora Agora se você Quiser saber A forma que eu vou fazer Aqui Você não perca O próximo vídeo Da nossa continuação Eu não vou passar Aqui o procedimento Agora Porque eu quero deixar Esse aquário Intensamente verde Aqui Cabe a gente Ressaltar também Que A influência Quanto mais verde A água Galera Mais dificuldade A luz vai chegar Aqui no substrato Né Com mais dificuldade Então Você tem que Observar Que as vezes Ah Faz mal para os meus peixes A água verde Não faz mal nenhum Mas ele vai Afetar aí O metabolismo Das plantas Porque não vai chegar A luz Suficiente Para que as suas plantas Metabolizem os nutrientes Tá certo Galera Então olha Não perca o próximo vídeo Que eu vou deixar Esse aquário aqui Como esse aquário Ele não tem peixes Eu uso ele muito Como laboratório Para mim Também Desenvolver Conteúdo Para o canal Né Então Eu vou trazer aqui No Nos próximos vídeos Ou no próximo vídeo A adição De um produto Que eu utilizo Aqui É Que é um Um produto Muito bem Difundido No nosso hobby Em conjunto Com essas Outras medidas Que vão Acabar Com as suas Algas verdes Tá certo Galera Logo Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso aqui São planárias Planárias Pode ser um sério Problema Para os peixes Então se você não Se você não for inscrito Em nosso canal Inscreva-se Deixe aqui o seu joinha Deixe aqui o seu comentário Que em breve Eu vou trazer aí Quando esse aquário Estiver totalmente verde Eu vou trazer aqui A minha forma De Se corrigir Esse problema Essa é uma das formas Mais rápidas Também E seguras Todas as outras formas Que eu te falei Que eu falei Para vocês Galera Elas são Formas que dão Certo Mas demoram Um certo Período Para que você Tenha o resultado Essa outra Forma É um dia Ou dois Tá bom Galera Espero que vocês Estejam muito bem E eu vou passar aqui Para vocês Acabarem com as planárias Também Tá bom Isso aqui pode ser Um sério problema Para peixes Camarões Né E E outros seres Aí Que elas podem Atacar Tá bom Galera Um abraço Para vocês Espero que vocês Estejam muito bem Cuidem bem Dos seus peixes Galera Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Não Mas tá verde Eita Que barato É bom Você ter um aquário Para Laboratório Né Galera Porque Aí a gente consegue Né Apresentar Tudo na prática O que O nosso canal Pretende E sempre Buscou fazer É Foi apresentar Os conteúdos De forma Prática Para que vocês Tenham sucesso Aí no aquarismo Tá bom Um abraço Para vocês Fiquem com Deus O que vocês acharam Do carpete Tá da hora Né Tá fechando Hein Ó É É E até O próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau